Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, a Bíblia toda verso a verso e finalmente vai terminar a conversa de Abraão com Yavé. Vai matar, não vai matar, tem justo, não tem justo, tem 50, tem 10? Vamos pegar o verso 32 e o 33, porque depois do verso 33 já são os dois malarim de Yavé que vão lá se haver com Sodoma. Aí está Gênesis 18, 32, 33. E ele disse, não se ire por favor a Adonai e eu continuarei a falar uma última vez. Porventura serão achados lá 10. E ele disse, não farei por causa dos 10. E caminhou-se Yavé depois que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o lugar dele. Muito bem, terminamos. Essa primeira linha não é nenhuma novidade. Chegamos a um limite. Engraçado que o limite aí é 10. Significa que a narrativa pressupõe que em Sodoma serão achados alguns justos. Bem, a família de Ló será tirada de lá. Isso significa que está pressuposta nessa limitação de 10 justos, dentro do que cabe à família de Ló. A explicação de que essa passagem faz parte originalmente da narrativa da destruição de Sodoma é possível. Mas vamos ver isso mais adiante. O fato é de que a cidade não seria destruída se houvesse 10 justos. Não serão encontrados 10 justos. Então, aquele punhadinho, Ló e a família dele, na narrativa tratados como tais, serão salvos, mas a cidade não. Ou seja, aquele argumento inicial de Abraão permanece, né? Você não pode tratar o ímpio como justo. Então, o suposto justo será preservado, enquanto o ímpio não. Aí, quando termina a conversa, caminha, né? O verbo caminhar, andar, provavelmente foi-se. Deu linha na pipa, botou 18 no porco e se mandou. Caminhou o Yavé quando terminou de falar com Abraão. Então, a conversa terminou. E aí, Abraão volta para o lugar dele. Bastante genérico, né? O lugar dele aqui está deixado de forma bastante genérica. É uma ponte. A narrativa se despede de Yavé para um lado, se despede de Abraão para outro lado. E os dois malarim, normalmente tratados nas traduções como os dois anjos, vão lá resolver a questão com Sodoma. Mas, a grande perícope, digamos assim, de Abraão negociando com Yavé, termina aí e ele recebendo de Yavé a garantia de que não vai destruir a cidade se lá houver dez justos. Chegamos até aqui e não dá para bater o martelo dizendo qual era a função dessa narrativa ainda. Vamos ver o que vai acontecer lá em Sodoma. Como aqui na tenda do necromante nós não nos damos a credulidade ingênua e política de aderir a mitos, Sodoma nunca existiu e Yavé não conversa com ninguém, anjos não existem. De modo que tudo nessa narrativa é mitologia, não é só Sodoma. É Sodoma, é Yavé, são os anjos, é Abraão, não tem nada, absolutamente nada aí no nível da narrativa que seja histórico. Histórico é o fato da narrativa ter sido escrita, isso é histórico. Mas o que está escrito não tem um único nível sequer imaginável de historicidade. Sinta-se livre para acreditar nisso, como os pastores dizem, mas aqui eu vou tratar você como uma pessoa adulta. Isso é mito. Não acredite que isso aconteceu porque você está deteriorando a sua capacidade cognitiva. É mito. Mas os mitos são produzidos por um interesse político. Não, não são produzidos para deleite cultural, coisa nenhuma. Isso é conversa de gente que não engana pastoralmente, mas sabe-se lá em nome de que quer enganar a gente. Mito nenhum é produzido para deleite e para verdade profunda e para descobrir as verdades arquetípicas do universo. É bobagem. Mito é produzido para controlar pessoas. Aí precisamos então saber qual é o objetivo dessa narrativa. Quem está sendo controlado? Tudo vai depender de o que é que Sodoma representa. Jerusalém e os mortos de Jerusalém, ditos como não prestando para nada e por isso Yavé mata todo mundo. O império que não presta, mas Yavé preserva porque lá tem pelo menos dez justos, os judeus. Vamos ver. Eu, a cada passo que dou, vou achando que é Jerusalém. A cada passo que dou. Mas não vou descartar em nenhum momento, enquanto os meus olhos não enxergarem, a possibilidade de ser um império. Aqui vale uma consideração. Pensemos na astronomia. Assistindo às aulas de astronomia da USP, não, não sou um USPiano, mas as aulas estão na internet, gratuitas. Acha que você vá no YouTube, bote astronomia, USP, as aulas estão lá, gratuitas. E eu as assisto. E um dos professores, dizendo, bem, a física, a astrofísica, a astronomia, está dividida no campo teórico e no campo da observação. Ok, todo o respeito, ele dizendo, o professor, todo o respeito à física teórica, às especulações teóricas, mas, para nós, do campo da observação, uma coisa é fato quando ela foi observada. Enquanto a gente não observar, é do campo teórico. O mesmo deve ser dito à exegese. Você tem a especulação teórica, que seriam as possibilidades de você olhar o conjunto da narrativa e fazer o que eu venho fazendo nos últimos dois vídeos. Como todos os mitos da Torá são alegorias para representar politicamente determinadas ocorrências, ocorrências a partir de uma chave de interpretação política determinada. Então, isso aí aponta para alguma coisa. E nos limites da minha capacidade, ou é a Jerusalém destruída, na virada do século VII para o VI, ou é o império não destruído porque ali estão os justos. Mas aqui eu estou no campo, digamos assim, da exagese teórica. Eu não tenho uma evidência, eu não observei alguma coisa tão concreta que me obrigue a tomar partido de uma das duas, uma em detrimento da outra, porque as duas não podem estar vivas ao mesmo tempo, ou detonar as duas. Então, por enquanto, é uma especulação muito mais no campo teórico, num campo lógico, baseado no acúmulo de conhecimento que eu detenho sobre como os textos funcionam, como funcionava a política da época, mas eu não estou baseado numa evidência que eu pudesse mostrar para você. Olha, esta é a perspectiva correta por conta disso aqui. Não tem. Então, tratando você como adulto, eu não vou dizer para você que uma coisa é assim o assado, quando eu não estou convencido de que ela seja assim. Eu não sou desse tipo. E também, se eu estivesse convencido sem uma evidência, eu te diria, eu estou convencido, mas eu não tenho evidência nenhuma. Mas eu não estou convencido e eu não tenho evidência. Mas eu não acho que possa haver uma outra explicação honesta, acadêmica, científica, séria, que não seja esta narrativa. É uma alegoria político-teológica que quer expressar uma interpretação normativa sobre determinado tema, seja um tema passado, Jerusalém, seja um tema presente, o Império. Mas eu não tenho evidência para isso. Só estou especulando. A alternativa que eu vejo é você acreditar nessa bobagem. Fique à vontade. Ainda que seja uma bobagem, e você vai aderir a uma bobagem, é direito seu. Aqui na tenda do necromante, nós devemos ter por base dois princípios. Tudo quanto a discurso mitológico é bobagem. Quem aderir a isso é um bobão. Mas as pessoas têm direito de aderir a bobagens e de serem bobonas. Então nós não vamos espizinhar, nem achincalhar, nem humilhar ninguém que aderir às bobagens mitológicas. E com bobagens mitológicas, eu estou dizendo doutrinas religiosas, doutrinas pseudo-científicas, doutrinas esotéricas, doutrinas ufológicas, doutrinas astrológicas. Está tudo no mesmo balaio. Eles se bicam entre si, mas é tudo farinha do mesmo saco. Mas você tem direito. É seu direito. Não deixe ninguém tirar o seu direito de aderir a essas bobagens. E você não vai considerar isso como bobagem. Não faz diferença nenhuma. Continuará sendo bobagem. Mas eu quero tratar você como adulto, não como uma criança. Em que eu tenha que determinar no que você acredita, como você se comporta. A vida é sua. Você faz com ela o que você quiser. E quem quiser controlar a sua vida, mande lamber sabão com formiga lava-pé. Mas o fato de eu considerar válido e de direito o seu direito de crer em bobagens, não me desobriga a dizer para você, olhando nos seus olhos de pessoa. É bobagem. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima desconstrução de bobagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?